O que acontece aqui? Seletiva não empalga não! Imagina a priorização que hoje o clima tá ótimo O que acontece aqui? Seletiva não empalga não! Oh! 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 Fazendo um freestyle e a verdade corrói Até porque 2009 era b-boy Passei para ser MC Depois quis ser um Alcocá melhor Mas sim, aí não deu Mas eu tentei investir em mim mesmo Aprendi a ser mais verdadeiro Comecei até ser mais Batman E você? Quem é? Me explica, cara! Começou atacando, falou do passado No frio, adianta pro futuro Tua seletiva do Rekin Pei Faz que é super gui Tá ligado? E é mesmo assim Só que eu não consigo assinar A linha cronológica assina aqui É tipo o Crônico, luz do ser homônimo O Deus Supremo Talvez algo patagônico Algo que seja excelente E ao mesmo tempo o Antônio Que é o sinal que acontece Veja os homônimos Foda dos cara que quer Chutar marcando um X sem ler a questão Tá vendo? É a mesma coisa de você Chutando aí a prova Dizendo que vai ser o campeão Eu não falei que ia ser campeão Tá gravado Eu falei que você ia perder pra mim Meu chegado Tá ligado? Aqui no Brasil Que eu faço qualquer coisa No foro Comandando improvisado Tá vendo que eu manjo nisso Você falou que ia perder? Cara, pensa Isso foi um discurso afirmativo Bota na cabeça e fala Mas para Você tá fazendo uma rima Que não vale nada Foi um discurso afirmativo sim Você falou que era chute Antes da batalha Eu tava te ensinando A série 1 A ideia aqui é cruz Estou te ensinando Desde começar Hoje eu assisto o replay Assiste Seletiva no hipórdão Seletiva no hipórdão Uou 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 De toda minha infância Minha eficiência Minha carência Falta de competência No rap Eu tenho eficiência Presta atenção E pra cima da mencia A sua antiga Calma meu mano Tenha um pouco mais de paciência Pra elaborar melhor os versos No completo Ganhando-se no último round No último verso Dei quase sucesso Se quer falar que eu estou Bem errado não Saca Veja como eu chego Somente pra somar Manda ou até me iludir Eu não vou Até porque eu escuto Night Root Pra explicar Eu bem Pensei no beija-frô Maia-frô Não beijou Passa Veja como eu Fiquei meio chato O pássaro Foi se embora Indignado Porque levou Socado E não ganha O seu beijo Eu falei Pra você que não se iluda Você vai acabar Mesmo que nem na terro Sozinho Cantando os cachorros Da rua Que ninguém tá rima tudo Qualquer coisa Liga pro hip hop Ela vai dizer Batman não Não surta Tá vendo que no rap Cê não aguenta Eu vou te matar E nunca que Tenho dó Já fala minha mãe Já fala minha mãe Pra onde você for Ande bem sol Qualquer coisa Eu ganho de tu e vou embora Sozinho Pra não ficar mal acompanhado Na verdade No verso que eu falo Usou a mãe de referência Mas ela não vai te ajudar A ganhar batalha Ei Cê não sabão Pode ir pá Tá vendo Que eu chego E tiro o teu tormento Falei que ando só Cê falou de mal acompanhado Mas todos os amigos Que tão do meu lado Eles sempre são meus chegados Cê tá de adidas Coz Veja eu fazendo outro Estelar e que é arroz Com feijão Mas minha loja Tá muito fraca E meus tráficos Tão caindo Que nem adidas Meu irmão Sabo Pode ir pá Cê mata E mata E cavião Fazendo até um chat Mas você não aguenta Pode ir pá Tô te matando E hoje eu sou pior Do que o boneco Até já Não fale de adidas É produto pra constar Se tua banca tá forte É porque não tem cacife Pra constar Tá ligado Que eu vim Só pra matar O que adianta Fala de marcar Se não vai te marcar Rap qualquer coisa É pra assimilar Qualquer coisa Bota no Facebook Vai ficar bonito e pá Mas não vai servir Pra assimilar Quanto a vez Você vê um post E nada na cabeça Vai mudar Cê fala até Da minha banca Cê é ruim Daqui a pouco Essa miséria Fala Bate papai Entra no canchim Não aguenta Eu chego com um copo Foda Cê não aguenta Rimando Cê é mais mole Cê deve ter Aminérgia Meu chegado Tá gravado Minha banca Tá fraca Primeiro verso Tá ligado Você me falou isso Meu copaça Você tá julgando Você mesmo E me usando Aqui na prata Eu não falei de banca Mas se falei do meu mercado Tá vendo Que você é Só mercado negro Pode pá Cê quer mandar Umas coisas falsas Na batalha Achando que o público Hoje que vai pegar Não é vencido Que se ganha Vaidade Não é vencido Que se ganha Com capacidade Você tá vencido Produto em estoque Lave Tá ligado Oi Ei 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 Tá vendo Que você rimando Aldo Um pare Eu vejo Muita família Comendo miojo Fora da validade Cê não aguenta Pode pá Enquanto as mães Têm que trabalhar Pra dar maria rosa Pro espirrar Eu vejo Miojo Comendo Fora da validade Você viu Feito que pra ajudar Teve um lado covarde Fige o que tava vendo Não tava fazendo Vem e fazer É diferente É que nem argumento Ooooooh